Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou falar sobre os sinais que as frangas dão quando estão prestes a entrar no período reprodutivo. E também vou falar sobre o momento certo de você servir a ração de postura para elas, beleza? Então, vamos lá! Olha só galera, as minhas frangas já estão com 18 semanas, 4 meses e meio e já mostram os sinais de que entrarão em breve no período reprodutivo, quando começa a botar ovos. Quais sinais são esses? Os sinais são bem claros, cristas e barbelas já começam a desenvolver rapidamente a partir dessa idade, 18 semanas. E também já noto as galinhas cantando, certo? Aquele cantado tradicional de uma galinha quando já está querendo pôr. Outro sinal bem evidente é quando você chega próximo a ela, que tenta pegá-la, ela já se abaixa, demonstrando que quer já acasalar, já está querendo o galo. Ou seja, ela já está entrando no período reprodutivo. Então, esses são os sinais físicos e comportamentais. E aí, eu já posso servir a ração de postura para elas? A resposta é não. O período certo de você servir a ração de postura é quando elas completam 20 semanas, que são 5 meses. Nesse período, elas já estão com o sistema reprodutivo já formado, o aparelho reprodutivo. E aí, você já entra com a ração de postura. A ração de postura é mais forte, tem mais cálcio e, como já diz o nome, é essencial para as galinhas coedeiras, para elas botarem ovos. E antes dos 5 meses, não se deve dar a ração de postura. Por quê? Porque, antes disso, as galinhas estão em desenvolvimento e elas necessitam da ração apenas de crescimento. A ração de postura, ela tem muito cálcio e ela pode prejudicar a saúde das aves em desenvolvimento. Ela pode afetar até os rins. Então, antes dos 5 meses, não dê a ração de postura. Até os 5 meses, só a ração de crescimento. A ração de crescimento vai de 1 mês, do 31º dia até os 5 meses. Beleza? E, assim, falando sobre a produtividade das coedeiras, que alguns inscritos pedem, uma produção ideal está acima de 70%, 75%, 80%, 85%. De 70% abaixo é considerado uma produtividade ruim, vai dar prejuízo. Então, é ideal que você faça um manejo correto. Ração de qualidade, água de qualidade e um ambiente higienizado, limpo. Você já vai aumentar aí a chance de ter uma boa produção. Beleza? E quanto a ração, se não é você que formula, né? Você compra já pronta, não adicione mais nada nela, tipo cálcio, coisas assim. Porque você vai deixar a ração desbalanceada, né? Pode até prejudicar as galinhas. Tudo demais é sobra. Beleza? E, assim, essas galinhas minhas, elas são poedeiras comerciais. As frangas são filhas das isabraus, né? As poedeiras. Com o galo, que é road eyes and head. Então, são bem precoces. Iniciam a produção, geralmente, com cinco meses e meio. Essas frangas aqui, provavelmente, meados de junho, né? O início de junho, no máximo, elas já vão estar produzindo. As galinhas caipiras comuns, elas só entram em produção lá pro sétimo, oitavo mês. São bem tardias. Quem quer ganhar dinheiro com ovos, pode descartar as galinhas caipiras comuns. Elas são muito fracas pra botar. Pode haver uma ou outra galinha que se destaque, mas, no geral, elas são ruins pra botar ovos. Até também pra chegar a um certo peso bom pra você vender. Beleza? Quem tem um plantel de caipira comum, não quer desfazer, pode dar uma melhorada colocando um galo de raça pura. As raças americanas, New Hampshire, Plymouth, Rock, Barrada, o próprio road eyes and head, vai fazer com que nasçam pintinhos aí melhorados, né? Que vai produzir um pouco mais de ovos e também se desenvolver mais rápido. Beleza? Então, pras galinhas caipiras comuns, esse período de você iniciar a ração de postura não se aplica, né? Pois elas demoram mais. Se você já dá ração de postura, pode ser até um prejuízo. Vamos lembrar que a alimentação é 70% do que você gasta no criatório. Então, você tem que fazer uma alimentação correta pra não ter prejuízos, beleza? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostar aí, clique em gostei. Quem tiver alguma dúvida, é só perguntar que eu vou responder. Se vocês acham que o vídeo foi ruim, pode deixar a crítica aí, uma crítica construtiva, né? Ajuda a pessoa a melhorar, beleza? Quem não é inscrito no canal, se inscreve pra continuar recebendo o conteúdo. Falou? Abraço a todos. Tchau. Fique com Deus.